A quadra do 25 BC foi o palco da disputa entre CMT e Nildin, valendo o terceiro lugar da Copa Urovida Sub-21. O primeiro tempo começou com as equipes errando muito, as finalizações nas sextas. O Nildin até que começou a arriscar mais, só que a estratégia do CMT era aproveitar os rebotes e também as jogadas de tiros livres. E deu certo, viu? O primeiro tempo, o CMT venceu por 8 a 6. No segundo quarto, o Nildin buscava reagir e quem puxava as jogadas da equipe era o Armador Lustosa. A equipe virou o placar aproveitando também as cobranças de falta, com a segunda etapa terminando assim. Nildin 19 contra 17 do CMT. No terceiro quarto, a equipe do CMT também se aproveitou das cobranças de falta e das jogadas de longe para ampliar o placar. Anote aí, CMT 36 contra 24, Nildin. Já na quarta e última etapa, as duas equipes resolveram atacar. E o Nildin, precisando virar o placar, se lançou ainda mais e assim acabava se expondo. O resultado disso foram contra-ataques mortais do CMT, que aproveitou para ampliar a vantagem e definir a partida. Final de jogo, CMT 43 pontos contra 33 do Nildin. Assim, o CMT garante o terceiro lugar da Copa Urovidas Sub-21 de basquete.